Música Os quatro amigos resolveram comemorar o aniversário de um deles dentro de um quarto de motel no prédio da Guadirapa Eu estou completando 19 anos hoje E o que os quatro faziam no motel? O que todo mundo faz Música Espera aí Espera aí O que todo mundo faz Música Oi boy, olha Oi Música E aí Deixa aqui vai pro qualquer um Vai, vai, vai Espera aí Música 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 Música